Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje a gente vai fazer as páginas 56 e 57. E lá tem uma atividade bem legal. É uma corrida de acentuação. Mas antes de eu explicar o que você vai fazer lá na página, vamos relembrar as coisas que nós estamos estudando. Então, vamos lá. Você vai precisar relembrar de acento agudo e acento circunflexo. O acento agudo tem um som mais aberto e o acento circunflexo, um som mais fechado. Você vai precisar relembrar também a questão da sílaba tônica. Sílaba mais forte na palavra, que pode ser a última, e aí a palavra é uma oxítona. Pode ser a penúltima, paroxítona, ou a antepenúltima, proparoxítona. Então, vai lá. Pega o seu livro, que eu já vou explicar para você o que é que nós vamos fazer. Bom, aqui a disputa é para ver quem é o mais rápido na acentuação. São quatro velocistas já posicionados aí na pista. Os obstáculos que cada um deles vai ter que pular tem uma palavrinha. Você vai ler essas palavrinhas e vai acentuar. Use acento agudo ou acento circunflexo. No final, depois do último obstáculo, você vai classificar essas palavras em oxítonas ou proparoxítonas. As palavras nos obstáculos de cada velocista vão ter a sílaba tônica na mesma posição. Então, por exemplo, o velocista 1, você acentua e no final veja qual é a sílaba tônica de todas essas palavras e classifica. O mesmo com cada um dos outros velocistas. Certo? Então, pode começar. Tchau. 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 Tchau.